Super Vídeo Produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos, programas e reportagens Recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas e danificadas com o tempo Qualidade profissional 22671634 22476017 Quinta-feira, meia-noite A gente está com você, gente carioca, invadindo a sua casa Com o maior amor, fazendo um programa para você Fique com a gente, porque aqui tem cultura Boa noite, bom dia, boa tarde, minha gente Estamos gravando hoje diretamente da Super Vídeo É aqui que é gerado o programa Gente Carioca Como está um frio, uma chuva lá fora Viemos fazer o programa aqui dentro Para mostrar os excelentes profissionais que trabalham no programa E já começando com festa Ela que é símbolo do Carnaval Carioca Foi aniversário dela Ela é carioca, ela é gente carioca Isabelita dos Patins com Cida Moraes Hoje é purpurina, muita luz e muita energia Hoje é aniversário de Isabelita dos Patins Aliás, vamos a ela, né? Vamos chegando, vamos chegando Olha, isso aqui tudo é comemoração Aniversário de muita purpurina, muito brilho, muita energia Porque só pode ser ela, Isabelita dos Patins Cadê-la? Cadê-la? Pelo livro, uma salva de palmas Porque não é todo mundo que consegue isso Primeiro, uma salva de palmas para você Fico honrada por mais uma etapa, mais uma fase, mais um desafio Você ter... Uh! Lançou, tá com o livro Meu amor, estou de bem com a vida Isso que é o principal Você imagina chegar a 65 anos Ser uma das drag queens da terceira idade Eu e Rogério já estávamos nos aposentando Mas aposentando assim, diplomaticamente Mas a vida continua Todos nós continuamos fazendo show Porque a essência está nas coroas É, meu amor, nós todas temos uma experiência de vida A gente canta a dubla, representa a sapateia Dança mambo, tcha-tcha-tcha Pega a bichinha de hoje em dia Ah, ah, só bate cabelo Não é por aí, meu amor, entendeu? Então eu estou muito feliz Porque você imagina, é a primeira drag queens Que está lançando um livro para a criança Isso é muito gostoso Porque eu quero ficar para a eternidade Você sabe, a gente é do tempo do quê? Do Mickey, do Pato Donald Não é? Da Barbie, da Mônica São personagens infantis Que ficaram em nossa memória até hoje Agora você, olha que coisa primorosa Vamos falar da capa do livro que está assim A sua cara E a cara é do Rio de Janeiro Ela está aqui no Sarco da Lapa A Isabelita realmente é um personagem que tem a cara do Rio A cara do Rio, ele é gente carioca Então, olha aqui Eu sonhando, eu viro no Rio de Janeiro No Natal, Papai Noel me dá os patins E eu venho patinando, aquela cidade maravilhosa Claro que eu levei muitos tombos Olha aqui a nossa calçada de Copa A Avenida Atlântica está presente no livro A Isabelita nasceu na Avenida Atlântica Esses tombos todos serviram de experiência para a minha vida Porque eu subi de degrau em degrau Não puxei o tapete de ninguém Eu não subi de elevador São 40 e tantos anos de cidade maravilhosa Que a Isabelita nasceu aqui Eu aqui visitando mais crianças Entendeu? Eu acho que se cada um de nós pegasse uma creche, um orfanato, um asilo O nosso Brasil seria maravilhoso E olha, no final, eu estou fazendo uma viagem Como se fosse uma pipa Levando as crianças todas passeando para conhecer a cidade maravilhosa O final fecha com essa caricatura Que tem, se você reparar aqui, ou ali Olha lá Ela tem um gatinho Esse é um gatinho que eu adotei há um ano Se chama Bill Porque depois do meu infarto A comemoração do livro E adotar esse gato Me deram muita vida e muitas alegrias Aqui tem duas dedicatórias Da jornalista Liliana Rodrigues Uma grande amiga E da diva Marília Pera Que fala um pouquinho de mim Se eu estou aqui Eu agradeço a cada um de vocês Eu amo o Brasil Eu amo todos vocês Meu coração está novo Então todos vocês estão aqui no meu coração E Sida Você é uma guerreira Você é uma mulher que não deixa a peteca cair Isso que eu gosto É Aconteceu não sei o que Tá, tá, tá Tá Força na peruca Estou aqui mostrando a noite do Rio A alegria da cidade maravilhosa Um beijo no coração de cada um de vocês Porque nós todos somos gente carioca Você, eu acho que é um arco-íris Quando você chega, você colore o espaço Mas isso eu devo a vocês E vocês que me adocicaram Vocês que me deram brilho Me deram ternura Então eu estou retribuindo para cada um de vocês Se você quiser a Isabelita na sua cidade Entra no meu É, no meu e-mail Então isso aí, gente Que a Isabelita Esse arco-íris Esse furacão Porque isso é uma alegria Isso Só tendo perto para você sentir esse glamour Portanto Se já tem o contato Só ligar E contratar E vamos continuar Porque esse aniversário de Isabelita Ela falou que é 65 65 para ela, né Para a gente Ela está debutando Vamos parar com isso Vamos lá Vamos que vamos Está aqui, ó Olha que lindo Hoje ela também está lançando o livro dela Vou levantar para você Claro, por favor Rainha Duas louras Sempre linda, maravilhosa Chiquérrimo Adoro, né Adoro Brilho Purpurina Hoje eu estou muito fechadinho As louras de Hollywood Só que tem que nós não estamos em Hollywood Nós estamos em Vila Isabel Na 28 de setembro Terra de Noé Não é mal Mas hoje é o lançamento do livro De Isabelita de Patins Tudo vale, né, meu amor? Linda Ótimo Quero saber dos seus projetos O meu projeto é ter aqui com o meu Vem cá Ele é o meu diretor do filme A Inevitável História Marcelo Pedreira Adoro Tudo bem, Marcelo Vem cá Ele é o diretor do filme A Inevitável História Letícia Diniz Que ganhou o primeiro Foi o melhor filme No Mix Brasil Aqui do Rio de Janeiro E está concorrendo pelo mundo Então eu me senti honrada Porque eu sou uma das protagonistas do filme Agora o resto ele pode falar Eu faço o papel do tio De um garoto Que resolveu virar travesti Foi engraçado que ele chegou lá em casa Com o texto, né Como se fosse um teste Eu saquei, né Que eu não sou Eu sou macaca velha Lê pra mim o texto Aí eu li E falo assim O personagem é seu Agora o resto é com ele Quando eu conheci a história dela Em detalhes Eu falei Meu Deus, Jana A gente tem que contar essa história O público tem que conhecer essa história Então a gente está com esse projeto E também tem um outro projeto De um seriado pra GNT Que ela também está nesse projeto Então temos várias coisas em comum Pra fazer Duas palavrinhas que defina a Isabelita A Isabelita é um personagem maravilhoso Das Noites Cariocas Ela é brasileira de coração É argentina de nacionalidade Que ela nasceu na Argentina Mas ela se fez brasileira de coração Ela teve aqui um apoio Uma acolhida muito grande do povo brasileiro E a Isabelita ainda vamos ter pra muito tempo Ela é alegria, vida A alegria de viver Parabéns, felicidade pra você Energia e força Uau! Energia e força Trabalho com a Rogéria 22 anos Isabelita dos Patins Chegou no Rio de Janeiro Como jornaleiro de sinal de trânsito E hoje é Isabelita dos Patins Eu acho isso muito importante Tudo bem, Terezinha, meu amor? Como vai, meu amor? Está linda, hein? Diferente Sempre a gente tem que melhorar, né? Maravilhosa Como é que está tudo? Tudo bem, eu queria que você definisse a Isabelita em duas palavrinhas A Isabelita é um show da vida, né? É assim Acabar o muro, ela continua andando Maravilhosa Ela consegue juntar do Iapoca e o Chuí aqui no Capelinha Vila Isabel Isabelita, parabéns A única Ela é o poder Ela é o ícone O ícone, o ícone Puro glamour Alegria de viver E saúde Que ela transmite isso o tempo todo Isabelita sempre é um sucesso Aqui no nosso Rio de Janeiro É uma pessoa especial Alegria e carisma Irreverência E amizade Uma querida do meu coração A alegria do Rio É a cara dele Esse sorriso foi o glamour, né Isabelita? Isso é mesmo Isso é verdade É tudo Isabelita é um ser humano maravilhoso Uma pessoa que eu amo, que eu adoro E que ela merece todo o sucesso Tudo de bom no mundo pra ela Porque eu amo a Isabelita Nós amamos a Isabelita Bom, eu amo a Isabelita, né? E amo também o Jorgito, né? Então eu acho que ela tem muito talento Ela tá sempre linda, se vestindo muito bem E hoje ela está de parabéns pelo aniversário, né? Eu quero mandar aqui pra ela Porque sabe o que? Um beijinho doce Né? Faz um turn, né? Ela, esquérrima Defina a Isabelita em duas palavras Isabelita é uma maravilha É uma boneca É um amor de pessoa É a cara do Rio de Janeiro E eu amo e nós amamos Isabelita Fernando, um beijo Eu te amo Estou com saudade de você Beijinho O Cida tá linda O que você fez, Cida? Estou fazendo, ainda não tá pronta Olha, me dá a receita, hein? Bafa Tu tá linda, linda Beijo, gente Ela é simpatia e alegria Que atinge todos os corações com muito amor Isabelita é alegria em pessoa É trazer um momento feliz pra todos que estão em volta dela Muito exuberante e muito doce Pra mim, Isabelita é pura alegria Carismática, né? Muito cheia de vida Alegria Sorriso puro e muita alegria Que beijinho doce foi ele quem trouxe de longe pra mim Um abraço apertado Um abraço apertado, suspiro dobrado Que amor Pra você, Isabelita Sem fim A festa é um sucesso Pois é Mas a gente tem que voltar a trabalhar Não é só de festa Que vive gente carioca E a gente vai já já, né, Resque? Resque é contigo Agora Solta a matéria Porque vem muita coisa por aí Esse é meu rio E aí